Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a viola prática, regulador de tensão com circuito integrado. Beleza, turma, professor Gustavo Lima com o circuito da fonte retificadora com capacitor e agora regulador LM7806. Então ele regula em 6 volts. Então veja que tem que sair do capacitor um fiozinho para o pino da esquerda, no centro um fiozinho para fechar no negativo do circuito e na direita um fiozinho para chegar no resistor que é a carga. Vamos ver o gráfico no osciloscópio. Então acompanhem aqui na tela. 5 volts por divisão. Ele está um pouquinho acima de um quadradinho. Um quadradinho vale 5, se ele passa um pouco dá 6. Como é que eu confirmo? Aqui nessa leitura máxima, 6 volts. Mais de perto, 6 volts de leitura máxima. E o nosso sinal constante aqui na saída. Vamos medir com o multímetro. Está aqui o circuito sendo apresentado junto com o multímetro. Então repassando aqui a nossa fonte retificadora, nosso circuito retificador em ponte. De o capacitor de 47K e agora um circuito integrado LM7806. Então medindo no resistor a sua tensão 6.0. Então 6 volts alimentando o resistor. Concluindo assim as nossas duas maneiras de regular a tensão de saída. Utilizando o diodo Zener ou com o circuito integrado. Se ficou com alguma dúvida, mande por e-mail ou poste nos comentários. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.